Aos poucos, a população volta à vida que levava antes da paralisação dos caminhoneiros. Em Varginha, os moradores acordaram cedo para abastecer. As filas continuam grandes, viu? Mas já não estavam tão longas como ontem. Veja na reportagem do Matheus Monteiro. Balança aí. No primeiro dia após os caminhoneiros serem liberados para rodar, a maioria dos postos de combustíveis de Varginha já conseguia atender os clientes. Mas depois de dez dias sem combustível, quem saiu de casa para tentar abastecer não teve como evitar as filas. São oito e meia da manhã e este posto aqui no bairro Sion recebe neste momento um caminhão de combustível. E como acontece em todos os outros postos, a fila aqui é enorme. Ela começa aqui na frente, vira a esquina e vai até o fim do quarteirão. Nós já fomos informados que aqui o abastecimento será limitado para os motoristas. R$ 100,00 para carro e R$ 50,00 para moto. De um total de quanto que vocês têm aqui? É 30 mil litros. R$ 30 mil. R$ 20 mil de gasolina e R$ 10 mil de etanol. Desde que você está sem gasolina para andar, você necessita dela? Vale a pena. Aqui neste posto, no bairro Santana, ainda não há combustível e nem há uma previsão para quando vai chegar. Mesmo assim, os moradores já fizeram uma fila de carros do lado de cá e outra ainda maior desse lado aqui, olha. Tem que fazer esse tempo, porque o meu carro já está no osso, já está... Então eu parei aqui agora, até quando eu chegar, eu não vou sair daqui. Não tem outras coisas. Tem outras coisas que eu vou ficar andando, dando, empurrando o carro, vou... Não, vou parar, vou esperar, porque hoje é feriado também, então estou cegado. Vou ficar o tempo que for preciso. Para quem já esperou 10 dias, esperar mais 5, 6 horas, vai dar na mesma, não? Já aqui, apesar da fila, os veículos estão sendo abastecidos até com certa tranquilidade. Está tudo muito bem organizado. O único combustível disponível é o etanol. E deixa eu perguntar aqui, amigo, está organizado? Vai dar para abastecer? Todo mundo está esperando? Então, segundo a ordem que saiu aí, o INSS está limitado ao abastecimento. Está tendendo bastante necessidade, né? Para não ficar nem muitos com muitos e outros com nada, né? Está tendendo bastante a clientela. Tem bastante combustível aí? Descarregou agora há pouco um caminhão, mas a fila, daqui a pouco a demanda já não vai conseguir atender, né? Tentamos um contato com o Minas Petro, sindicato do comércio varejista dos derivados de petróleo de Minas Gerais. Mas não tivemos resposta. A expectativa dos donos de postos é de que até o próximo sábado a situação esteja normalizada. Vamos lá!